A Rosa dos Milagres. Histórias que vão te surpreender. Em busca de justiça. Eu não tirei a vida da sua filha. De que lado está a verdade? Criminosos criam suas próprias mentiras. A medalha. Um casal separado por uma revelação. Nós dois somos filhos do mesmo pai. Descobrindo que o amor pode mais que a traição. Eu não sei se eu consigo lidar com tudo isso. Nesta quarta, após Tereza. A Rosa dos Milagres.